E para quem conhece a minha história, eu vinha de uma dívida muito grande. Obviamente que eu tendo dívidas, eu não poderia pagar por um treinamento. E eu comecei estudando realmente de uma forma gratuita. Comecei estudando traduzindo conteúdos em inglês e em espanhol que eu queria estudar dentro de blogs americanos, blogs de espanhol. E eu fazia tradução para que eu pudesse estudar esse conteúdo porque não existia no Brasil. Fiz muito treinamento gratuito, baixava materiais, assistia filmes, assistia vídeos no YouTube. E foi assim que, em cada momento, cada segundo, eu crescia mais. E todo o dinheiro, quando começou a entrar, cada centavo que entrava, ele era reinvestido em treinamento. E assim eu fui crescendo de uma forma monstruosa e acelerada. Mas, no começo, eu não tinha dinheiro nem para comer. Então, tudo aquilo que eu estudava, baixava e-books gratuitos, por isso que eu escrevo e-books gratuitos. Assistia vídeos, por isso que eu tenho canal no YouTube. Fazia treinamentos gratuitos, né? Que tem na internet, não há desculpas, a gente pode fazer tudo. Se você não tem internet, vai no vizinho, vai numa lan house. Pega o wi-fi na rua, muitas vezes eu fiz isso, né? Eu ia na praça e ficava lá estudando, pesquisando conteúdo. E então, nada do que a gente possa falar, possa justificar algo que a gente não queira enxergar. O que eu quero dizer? Tudo que você está contando para você são historinhas. Tudo, absolutamente tudo. Porque se você não tem internet, se você não tem dinheiro, é tudo historinha. Ah, eu estou na miséria, eu estou sem dinheiro. A historinha é porque eu também estava. Né? Mas a diferença é você continuar contando historinhas ou você transformar essas historinhas na história de transformação que você quer contar para o mundo. Né? Então, não existe desculpas. Para vocês terem uma ideia, quando eu gravei meu primeiro treinamento, eu não tinha internet, porque eu não conseguia fazer o pagamento da internet. Então, já haviam cortado. O dinheiro que entrava, ele priorizava as coisas mais importantes para a empresa se manter aberta. Para quem não sabe, eram 700 mil reais em dívidas. E no meu primeiro treinamento, os meus primeiros webinários, eu não tinha internet minha. Eu usava a senha da internet do andar de baixo, que é um escritório de advocacia. E a gente falava que não estava funcionando e tal, e ele emprestava a senha no dia que a gente tinha que entrar ao vivo. E a gente entrava ao vivo com a senha do vizinho do andar de baixo. Eu não tinha computador, para vocês terem uma ideia. Meu computador era tão velho que ele tinha... Sabe quando o computador esquenta, que ele tem um motorzinho, que ele aquece, ele dá um barulhão, parece uma chuva? É exatamente isso que acontecia. E isso dá, inclusive, para ouvir em alguns dos meus webinários mais antigos no meu canal. Então, eu não tinha computador, eu não tinha internet, né? E tem uma outra coisa muito legal que as pessoas não sabem. Se vocês assistirem os vídeos meus lá do começo, lá de 2015, eu uso uma faixinha no cabelo. Essa faixinha, todo mundo acha lindo, todo mundo acha incrível. E fica realmente bem minichinho. Depois eu entendi que é da Hare Krishna, né? Mas, na época, eu não sabia. Eu usava aquela faixinha porque eu não tinha condições de pintar o cabelo. E por mais que eu aparecesse publicamente ou tinha que gravar os vídeos, para mim era muito incongruente eu pintar o cabelo ou comprar algo novo para mim, sendo que o meu funcionário não estava recebendo salário. Por mais que, obviamente, ele fosse entender que eu precisava entrar ao vivo, eu precisava estar bem arrumada. Mas, para mim, era muito incongruente. Então, aquela faixinha, ela disfarçava a raiz do cabelo, que eu não conseguia pintar o cabelo. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo aquilo que contamos para nós, para justificar o nosso fracasso, são historinhas que contamos para nós, porque nos ancora num processo de vitimização, aonde isso justifica a situação em que a gente se encontra. E o que eu quero dizer, nada justifica. Absolutamente nada. Ah, mas eu tenho um filho doente. Ah, mas eu tenho filhos pequenos. Não interessa. Eu tinha três filhos pequenos. Sozinha. Com as crianças, tendo que trabalhar, tendo que viajar, eles ficavam em volta. Uma pessoa estranha que eu conheci um dia antes. Eu tinha que confiar para que pudessem ficar com os meus filhos. Então, absolutamente tudo que você falar para você, para justificar a situação que você está, é historinha. É historinha. Tudo é. Porque é aquilo que a mente, ela quer falar, que é o nosso sistema, né? Para justificar que algo possa ser uma justificativa para você. onde está, onde você está. Ah, mas meu marido. Ah, mas a minha mãe. Ah, mas o meu pai. Ah, mas não sei o quê. Não interessa. Tudo é historinha. Tudo que você argumentar. Absolutamente tudo que você tentar falar para você, neste momento, é historinha para boi dormir. É a historinha que você está contando para você. Para permanecer fracassado como você está. Porque se você está aqui me assistindo, você é um fracassado. Que bom ouvir isso, né? É bom ouvir isso mesmo. Se você está aqui, você é um fracassado em algum nível, em algum nível existe um grau de fracasso, isso é ótimo, porque isso nos faz querer ser melhor. Nos faz querer melhorar. Então, sim, em algum nível, eu tenho uma parte minha que está buscando ser melhor, que está buscando uma transformação, que está buscando um salto, e isso faz com que eu esteja aqui, isso faz com que eu busque todo este crescimento. Então, é isso que eu quero, nessa noite, contribuir para que você saia dessa zona que a gente fica contando, histórias para nós. Isso mantém a gente numa zona de conforto, que é uma carga neutra. É uma carga energética, um campo neutro. e você nem regride e nem progride. Você nem expande e não contrai. E este é o pior, porque a carga neutra, que é a justificativa, quando contamos historinhas para nós, para justificar a situação que não está legal, a carga neutra é pior do que o caos total. Porque, quando você está no caos, quando você está num processo muito negativo, num processo de muita dor, de muitas coisas ruins acontecendo, a vida bate tão forte que isso te impulsiona a sair dali. Quando você está na carga neutra, quando você está na tua zona de conforto, não está nem legal e nem tão ruim. Então, você permanece muito mais tempo, perdendo tempo de progredir e de ser aquilo que você veio fazer no mundo. Então, é desse local que eu quero te te dar nesse momento. o que te impede de realizar todos os teus sonhos? O que te impede? E é isso que você tem que pensar. Porque é isso que está te mantendo preso neste local. E isso é uma historinha que você está contando para você. É isso que eu quero com que você entenda para que você compreenda o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre frequência das emoções humanas. todo o meu trabalho é pautado em cima da frequência vibracional. Eu sou especialista em frequência vibracional, em física quântica, neurociência, lei da atração e espiritualidade. Utilizando todo este contexto, todas essas ciências, esses universos para te ensinar a cocriar a tua realidade. Eu sou uma treinadora de cocriadores de sonhos. e toda a nossa realidade ela é alterada, criada e destruída através da frequência em que estamos vibrando. A Elaine que morreu em vida, a Elaine que teve depressão suicida, que literalmente morreu em vida, que passou por cinco tentativas suicidas, por depressão pós-parto, por quase um milhão de dívidas, por um processo de baixa autoestima, um processo tão grande de autodestruição quando você se agride e o tamanho ódio que você tem de você. Essas mesmas, a mesma frequência vibracional que nós vibramos cria toda essa destruição, toda essa miséria e também cria toda a prosperidade que hoje eu vivo. Uma vida de extrema abundância, uma vida onde eu já conquistei todos os sonhos que eu tinha lá atrás quando eu mesmo dentro desse caos fechava os olhos e queria mudar a minha vida, eu já conquistei todos esses sonhos que eram gigantes na época e hoje, obviamente, eu já vivo um nível acima desses sonhos e quando eu fecho os meus olhos eu visualizo coisas muito maiores do que naquela época porque todos esses sonhos, todos, absolutamente todos já foram realizados. Então, a frequência que hoje cria a vida milionária que eu tenho, o mindset milionário, a vida que eu que eu co-criei, a frequência que eu atingi, que eu vibro, que eu todos os dias monitoro, a mesma frequência gerada pela soma dos meus corpos é o que gera a destruição, o caos, a miséria. Essa mesma soma, essa assinatura energética é o que altera o caos e causa a ordem. Todo o nosso trabalho está em saber modificar, transformar, transmutar, modificar internamente, transformar os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas emoções, as minhas intenções, os meus desejos em frequência, em frequências de expansão da consciência para que elas possam vibrar em ressonância na mesma frequência de onde se encontram os meus sonhos. Então, é isso que é o meu trabalho, é isso que o holococriação ensina, por isso as transformações elas são tão rápidas. Porque você aprende o sentido da vida, quem é você, por que você foi criado, por que você escolheu estar aqui e você compreende o quanto o universo é incrível. Eu costumo dizer, se você está me assistindo e você não considera a vida incrível, você tem que começar já o teu processo de se tornar um holococriador. Porque eu duvido que exista um holococriador que não acorde de manhã e diga, meu Deus, a vida é incrível. e se o meu holococriador, o meu aluno, ainda não está falando isso, é apenas um processo. É um processo de polaridade, de transmutar, de mudar a polaridade 100% para que você possa realmente acordar de manhã e dizer como a vida é incrível. Porque você passa a compreender todos os eventos, todos os acontecimentos, tudo o que está acontecendo é perfeito. não importa o que de ruim vai acontecer, você entende claramente o quanto aquilo é importante para a tua vida. Quando você desperta, isso é muito claro. Quando você está dormindo na Matrix, quando você é vítima, quando você conta historinha para você, tudo é ruim. As pessoas são ruins, o trânsito é ruim, a economia é ruim, a crise é ruim, porque você está olhando lá fora, você está buscando lá fora, buscando lá fora o que não existe. e quando você centra em você, que o universo está em você, que você é 100% responsável por tudo, que no universo só existe você, você passa a compreender como tudo é maravilhoso, como tudo é incrível. E todo esse magnetismo está dentro de nós com a mudança da nossa consciência. A consciência é a base de tudo, a consciência é a base do ser, a consciência é tudo que existe. e quando nos tornamos consciente que criamos a nossa realidade, que a vida é incrível, que o universo é incrível, que o Criador é incrível, que nós somos incríveis, perfeitos, maravilhosos, quando nos damos conta que temos direito a tudo, que nós não precisamos pedir prosperidade, porque nós somos prósperos, nós somos co-criadores. O Criador já nos deu direito à prosperidade, e eu sou co, porque eu decido ter a prosperidade. Mas para isso, eu preciso ter consciência de que eu sou um co-criador. Entenderam? Então, eu não preciso pedir a prosperidade, a saúde, a alegria. Eu sou alegre, eu sou saudável, eu sou próspero. Eu preciso ter a consciência de compreender que eu sou isso como filho do Criador, que isso me pertence e eu preciso apenas agradecer ao Criador por aquilo que já é meu. E quando eu tomo consciência de que eu sou dono de tudo, de que eu já tenho direito a tudo, porque eu sou imagem e semelhança do Criador, porque eu sou filho do Criador, e eu co-crio porque ele já criou tudo e está esperando com que eu decida porque ele me deu livre-arbítrio para isso, ele me deu poder, ele me deu liberdade, ele me deu escolha e tudo vai funcionar através de mim. Quando eu tomo consciência disso tudo, eu assumo as rédeas da minha vida e a vida passa a ser incrível. É apenas uma mudança de mindset, onde muitas pessoas na noite de hoje podem fazer a grande virada da chave. O que você tem que fazer? 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 Obrigado.